As negociações dos acordos do final da longa guerra, que iniciada em 1914, praticamente só terminou em 1945, uma única guerra de três décadas, espelharam a nova relação de forças mundial. Sentavam-se os Estados Unidos, a União Soviética e a Inglaterra, para definir a nova ordem política do planeta. Os Estados Unidos, com todos os méritos, por terem se transformado na nova potência hegemônica dentro do capitalismo, valeram-se, para acelerar sua recuperação econômica da crise de 1929, da montagem de um formidável complexo industrial que nunca mais seria desmontado. Enquanto as outras economias sofriam com a guerra, os Estados Unidos, iniciavam o mais prolongado e extenso ciclo expansivo da economia capitalista, já nos anos 40. Combinando a preparação europeia para a guerra, com a sua própria preparação e com salários baixos, fruto do desemprego dos anos 30, os Estados Unidos se tornaram, já antes da Segunda Guerra, a economia tecnologicamente mais avançada do mundo. Por outro lado, os Estados Unidos tinham conseguido consolidar seu domínio sobre as Américas, cujo controle não chegou a ser questionado durante as guerras, ao contrário dos outros continentes, que eram objetos de disputa entre as potências europeias e asiáticas. O surgimento dos Estados Unidos, como potência imperial, costuma ser datado de 1898, no momento de sua vitória sobre uma Espanha decadente, possibilitando a transferência do controle sobre Cuba, Porto Rico, Filipinas, e ilhas Guam, da ex-potência europeia, para a nascente potência americana. Com o domínio sobre o continente americano, os Estados Unidos conseguiram uma extensa base de apoio para, sustentado nela, emergir como uma potência internacional. O domínio sobre o nacional.